Um tempo atrás a gente fez um vídeo mostrando aqui das formas mais inusitadas que já derrotaram a Malenia dentro do jogo, que é o boss mais difícil de Elder Ring. O tempo passou e tivemos mais algumas pessoas fazendo algumas conquistas, derrotando a Malenia de uma forma um tanto peculiar, ou não tão peculiar assim. Hoje nós vamos comentar das formas mais estranhas, toscas e incríveis que já conseguiram derrotar a Malenia no Elder Ring. Então se a gente começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Fala pessoal, estou aqui de volta para falar de novo da nossa parceria da Hype Games e do programa que estamos participando do Hypados, onde a gente tem uma página com a seleção dos melhores produtos para vocês. Eu já tinha falado de algumas promoções da Microsoft, está tendo novamente promoções da Microsoft de créditos de alguns jogos que você pode comprar, como Sea of Thieves por exemplo. Além de ter uma hub do Xbox lá, onde você pode comprar jogos e créditos com vários descontos, que vão de 5% a 10% ali. E se você acabou perdendo a promoção da semana passada, está tendo mais uma promoção aí de Gift Cards com descontos no Xbox para você. Então a Live Gold, que era R$199,99, vai passar a valer agora R$185,99. E é o momento para você conseguir renovar a sua Live Gold. Lembrando que você pode parcelar esses produtos, você pode pagar no Pix, boleto, crédito e etc, de uma forma fácil e segura. E o pessoal da Wargame ainda está dando uma ajuda para você que vai começar a jogar agora o World of Warships. Você pode ganhar alguns itens em jogo cadastrando com o link que está aí na descrição. Como por exemplo, um cruzador americano de nível 4, 2 milhões em créditos, 7 dias de conta Premium Warship e 20 mil de experiência. Esses códigos são limitados e valem apenas para as novas contas, beleza? E os links estão todos aí na descrição para você. Ok, né? Quanto tempo você acha que você levou para derrotar a Malenia? E eu falo assim, o tempo que você levou para derrotar a Malenia é do momento que você entra na FOG e derrota ela. Sei lá, eu acho que a média para mim é uns 2, 3, às vezes até mais, dependendo da sua cautela, podendo chegar a 5, 6 minutos de luta. Mas aí que tal? Um jogador chamado Billy Brian chegou lá e decidiu fazer uma mini speedrun, derrotar a Malenia da forma mais rápida possível. E eu devo dizer que o tempo que ele passa bufando é mais longo que o tempo dele entrando na nevoa e derrotando a Malenia, diga-se de passagem. E bem, ele derrota a Malenia em apenas 17 segundos usando a build dele. Um feito e tanto, muito rápido, não dá nem para ir no banheiro, ele já derrotou a Malenia. E ele usa vários métodos ali na build, como usar anéis, por exemplo, que aumenta o seu dano quando seu HP está baixo, por isso que ele fica com o HP baixo. Um monte de buffs para você conseguir dar o máximo de dano na forma mais otimizada possível para derrotar ela. Ele fez isso ali em 30 segundos e atualmente ele bateu o próprio recorde em 17 segundos. O que é um tempo muito rápido para esse chefe aí, não tem como. Bem, aqui embora seja uma forma de derrotar a Malenia, não foi uma derrota feita diretamente por um jogador. E sim pelos próprios chefes de Aldo Ring. O canal fez um experimento colocando aí 3 chefes contra uma única Malenia, para poder mostrar um pouco da força deste chefe. E eu devo dizer que a cura da Malenia ajuda muito ela inclusive a sobreviver. E olha que curioso, cara, porque ela ganhou de quase todos os chefes colocados ali. Colocou Ruralu, que é um chefe bem forte e agressivo. Colocou ali os Godskin. Colocou também os chefes como iniciais, né, como o Margit, o Godric. E chefes bem poderosos, como o próprio Radan e o Radagon. E nenhum desses chefes conseguiu derrotar a Malenia. Todos pedem para ela, velho, para você ver o nível deste boss. Em parte, é por causa da cura dela. Em outra parte, é simplesmente por causa da podridão escarlate. Que vira o jogo de uma forma absurda. Fazendo alguns chefes que eu achava que ia ganhar a luta, perder a luta para ela. Simplesmente por causa da escarlate rots. Mas existe um que ganhou aqui nesse teste. Você deve estar se perguntando qual deles. Porque os mais fortes todos foram. Pois é, o que venceu essa luta foi o Maliketh. Olha que interessante. O Maliketh, ele tem um elemento na arma dele. Que é basicamente a runa da morte, né. Que faz você perder o HP por um tempo. E isso acaba nerfando um pouquinho a cura da Malenia. E isso ajudou muito na luta a depletar totalmente o HP dela. E ainda assim na segunda fase. Por eles ficarem muito ativos no mapa e andando para um lado e para o outro. Eles conseguiram ali escapar de grande parte da podridão escarlate da Malenia. E o legal nisso tudo, cara. É porque isso meio que faz um sentido na questão da história do jogo. É óbvio que não é algo que foi pensado para ser assim. Mas faz muito sentido. Pelo fato de que a runa da morte, né. É algo que era temido pelos próprios deuses dentro de Elden Ring. Isso porque era capaz de matar um deus. Tipo, faz total sentido esse boss conseguir derrotar a Malenia. E é muito interessante ver isso. Mesmo que tenha sido coincidência, né. Outro feito muito curioso foi que uma streamer ela conseguiu vencer a Malenia. Utilizando apenas uma das mãos para lutar contra ela. O que você pode olhar e pensar. Pô, beleza. Né, beleza. Porque, pô, você vai treinando e tal. Uma hora você consegue, né. Talvez, tipo, é difícil, óbvio. Mas, né. Quando você acostuma a usar o controle mais ou menos. Dá para você pegar mais ou menos o jeito. Só que ela adicionou um pouquinho mais nessa pitada aí. É que, além dela derrotar a Malenia. Utilizando apenas uma única mão. Ela fez isso simplesmente no level 1. Sem ter upado em nada o seu personagem. Então, é basicamente uma luta quase perfeita. Porque a personagem está bem fraca. E qualquer golpezinho. Ela simplesmente vai perder. Então, isso daí. Deixou a luta muito mais complicada. Simplesmente por causa desse desafio em si. Então, né. Esse aqui é meio que esquisito. Porque é uma forma esquisita de derrotar a Malenia. É. Mas, ao mesmo tempo, é interessante. O que acontece? Um cara decidiu documentar. Como seria derrotar a Malenia. Pela primeira vez. Enfrentando ela. E sem tomar dano. Então, tipo assim. Ele pegou. Geralmente o que acontece, né. Você joga. O jogo você zera. Depois você começa a fazer o desafio. Você vai lá. Beleza. Vou tentar agora esse chefe sem dano. Já derrotei ele a primeira vez. Normalmente, né. Tomando as sovas ali. E vou tentar sem dano. Mas, não. Ele tentou ali logo de primeira vez. A derrotar a Malenia. Sem tomar nenhum dano. Usando algumas regras. Simplesmente. Colocando todos os status em destreza. E também. Sem olhar. Em nenhum local. Guias. E formas de você facilitar a sua luta. Com a Malenia. Então, ele deixou claro ali na lista dele. Que ele não leu guias. Não assistiu vídeos. Não deu lock na Malenia. Não usou ali a trava de mira na Malenia. Sem summons. Sem escudos. Sem magia. Sem arcos. Sem cajados. Sem parry. Sem bloquear. Sem consumíveis. Tá. Então, sem usar curas também. E ele fez isso. Sem nunca ter visto nada sobre o chefe. Isso é bem legal. E você se pergunta. Tá. Ele fez isso. Mas o quanto custou? Basicamente. Muito. Ele levou ali em torno de 4 meses. Para conseguir fazer esse desafio. E levou 38 horas. Mais de 38 horas. Para derrotar a Malenia. E contabilizou. Inclusive. Ele documentou tudo isso em vídeo. Tá. E no total. Ele faleceu. 1.800 vezes. Então, ele tentou. Mais de 1.800 vezes. A Malenia. Você imagina. Mano. Eu não ia aguentar mais olhar para esse chefe. Não tem como, cara. Imagina. 1.800 vezes. Até ele masterizar tudo. Sem guia. Sem dicas. Lá na tentativa 300. Mais ou menos. Ele contou. Que foi o momento. Que ele descobriu. Como esquivar melhor. Daquela dança da Malenia. Que é bem difícil. E aí. Ele foi masterizando. Decorando. Até ele conseguir. Cara. Ó. É um dos caras com mais força de vontade. Que eu já vi na minha vida, mano. O cara é God. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. E tchau.